Música Ansiedade, um sentimento natural, mas que potencializado, traz muitas limitações para atividades rotineiras. A espera por uma prova é uma entrevista de emprego. Casos em que o nervosismo é comum, porém acompanhados de sintomas físicos e emocionais, representam um sinal de alerta. Aos 17 anos, Clarissa fez tratamento para déficit de atenção. Dois anos depois, com os mesmos sintomas e após começar a terapia, descobriu outro diagnóstico. Eu ia parar no hospital quase todo dia e os médicos, como são leigos nessa parte psicológica, eles não sabem o porquê que tu tá assim. Alguns até entendem, mas é raro. E aí eles sempre, ah, tu tá com dor de barriga, tu tá mal, não sei o que, tá enjoada, tá não sei o que. E aí, conforme eu fui conversando com a minha terapeuta, ela disse, quem sabe não é ansiedade. A opção pela faculdade de psicologia tem relação com o processo enfrentado por ela. E ao estudar o assunto, veio o importante autoconhecimento. Ler e entender de onde é que venho, por que que tá acontecendo, como que eu posso prevenir aquilo ali, né. É uma coisa que não passa, né. Não é uma coisa que a gente tira assim do nada e nunca mais vem. Mas eu tenho colegas minhas que também tem, então em época de prova tu começa a conhecer todo mundo, né. Há diferentes tipos de transtornos de ansiedade. Podem estar ligados a situações e objetos. Existem a fobia social, o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. E há também o transtorno de ansiedade generalizada. É uma preocupação excessiva, assim, de forma muito frequente e continuada. E que isso, em média, mais ou menos, durante seis meses ou mais, né. A pessoa tem essa preocupação excessiva. E isso leva a alguns sinais e sintomas específicos, assim, como irritabilidade. A pessoa chega, assim, dizendo que tá com nervos à flor da pele, assim. Por exemplo, diz que tem um cansaço excessivo. Ou, às vezes, as queixas são mais ligadas à memória, né. Porque a pessoa não consegue se concentrar nas suas atividades, né. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. São 18 milhões e meio de pessoas convivendo com o transtorno. Outros estudos mostram também que, em média, as pessoas demoram sete anos até buscar ajuda. Não se automedicar, procurar orientação e dar importância devida aos sintomas é essencial. Muitas vezes, os pacientes, eles negligenciam, né, aqueles sintomas. E os familiares também. Muitas vezes, os pacientes vêm dizendo, ah, eu vim fazer tratamento, mas o meu marido é contra, o meu familiar é contra, a minha mãe é contra. Porque acha que não existe um transtorno psiquiátrico, né. E é só a gente ver pelas campanhas hoje o aumento das taxas de suicídio. E também a questão de afastamento do trabalho, né, de outras situações sociais também, né. O mais importante, assim, se estiver te dando prejuízo, seja social ou no teu cotidiano, procura ajuda. Seja por médico clínico, vai num... Existem vários centros de atendimento psicológico aqui em Porto Alegre, principalmente, que são sem custos, né, são da prefeitura. Então, dá pra procurar. Um acompanhamento psicológico profissional tem alto custo. E por isso, muita gente não consegue levar adiante os seus tratamentos. E foi pensando neste problema que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou um site com um mapa de assistência psicológica gratuita ou com preços reduzidos em Porto Alegre. A página, que faz parte do projeto Pega Leve, informa todos os contatos, endereços e tipos de atendimentos que podem ser sem custo, com preço reduzido ou simbólico. O clima no Rio Grande do Sul não muda nesta sexta-feira, porém as temperaturas serão ainda mais elevadas do que ontem. A maioria das regiões deve ter máximas acima dos 30 graus durante a tarde. Apenas no extremo sul, algumas áreas de instabilidade vindas do Uruguai podem provocar chuvas isoladas. E nos próximos dias, este sistema avança sobre todas as áreas do estado. Porto Alegre terá uma tarde com bastante calor. A temperatura fica entre 18 e 33 graus. Em Bagé, na campanha, a mínima é de 20 e a máxima alcança os 32. Nas missões em Santo Ângelo, os termômetros marcam entre 20 e 34 graus. Essa é a maior feira da loucura por sapatos de todos os tempos. Com mais de 250 expositores e com descontos que chegam até 70%. Uma variedade de produtos, itens de decoração, culinária, roupas, bolsas e, é claro, os calçados. Com estampas e cores que chamam a atenção para os estilos mais discretos e os mais excêntricos. Mas o que o pessoal procura mesmo é o preço baixo. E quem caminha pela feira encontra as melhores ofertas. Comprei bastante. Eu vim quinta passada, gostei e voltei de novo. Comprei bastante. Vale a pena porque aqui está em oferta. Está três vezes mais barato que nas lojas. A gente aguarda ansiosa por essas feiras, né? A gente sempre participa. E eu acho que tem coisas de preço bom. Basta a gente procurar. Tem bastante calçado. Eu vi calçados, vi bolsas, roupas também. É uma questão de tu ter tempo e olhar. Porque a gente encontra bastante coisas de preço bom aqui, com certeza. Eu venho muito por roupa de cama, né? Que eu já compro aqui há muitos anos. Sempre a gente vem para a feira e busca roupa de cama. Porque eles têm qualidade e preço bom. E vem direto. Então, a gente paga um preço bem justo. São roupas boas. Entusiasmo também para quem está expondo. Porque além das vendas, a feira acaba se tornando uma vitrine das marcas para o mercado e para os clientes. A gente expôs aqui em 2014. Depois disso, a gente não veio mais. E agora, como a gente está num projeto, a gente acabou vindo de novo. Então, é a segunda vez que a gente está expondo. A gente está gostando bastante, assim. Porque além das vendas, o nosso intuito é mostrar a marca, né? Que fique mais conhecida, né? Então, o objetivo está sendo alcançado. A gente está divulgando bastante. Então, é a primeira vez que nós estamos participando dessa feira, né? E nós estamos gostando muito. Já está superando a nossa expectativa, né? A gente está esperando as pessoas virem visitar, conhecer o nosso produto, né? Que é de uma ótima qualidade, um bom acabamento, né? E eu já estou aproveitando e levando alguns pares para mim. Mas se você quiser, vem logo antes que acabe. Porque assim, eu estou pegando a loja toda. Tem até o dia 13 de outubro para comprar vários pares de sapato. Tem bolsas, tem todos os materiais, tem roupas também. Enfim, eu já estou levando as minhas. Obrigada, tchau. Que bonito! Dia das crianças chegando e olha só a animação da criançada! Quatro turmas da educação infantil dessa escolinha aqui de Porto Alegre participaram de muitas brincadeiras. A escola elaborou diversas oficinas pensando no dia das crianças. As oficinas ofereceram atividades que desenvolvem a coordenação motora e o equilíbrio das crianças. Afinal, pintar balões suspensos no ar, além de divertido, é um desafio e tanto. E olha só essa oficina de culinária. Além de saborosa, teve muita criatividade. A carinha delas fazendo espetinho de frutas não deixa dúvidas. Elas adoraram! A gente busca para o nosso desenvolvimento aqui durante essa semana. Nós buscamos primeiro matemática. Então, esse ano nós buscamos o safari. São animais, floresta, alimentação. Então, a gente pode trabalhar muita coisa dentro de um tema só. E poder ter uma gama de atividades para as crianças. Estimular os pequenos com brincadeiras que envolvem elementos da natureza foi o objetivo dessa atividade. Eles construíram brinquedos com argila e folhas de árvores. O plátano seco se transformou em vela, dando forma a um barco construído com as próprias mãos. Perceber nelas a capacidade de criar é revelador. Uma atividade que começa aqui e segue, quem sabe, para as novas descobertas do futuro. Na verdade, o que a criança quer é poder explorar, amassar, cheirar. E aí, nada mais que os elementos da natureza para poder proporcionar isso para eles. São estímulos que são importantes. Com certeza. Esses estímulos são os cinco sentidos, como a gente diz, que são estimulados durante toda a nossa primeira e segunda infância. Eles são importantíssimos a serem desenvolvidos nessa fase. E a gente tem um convite para vocês. O TV Esportes vai mostrar como estão os preparativos para a fase semifinal do estadual de futsal Série Ouro. E ainda, a agenda esportiva para o final de semana. O TV Esportes é nesta sexta-feira, às 9 horas da noite.